Vamos pra cima aí, vamos pra cima e nada do meio Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Diz Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Na minha linda cinema é ela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Na minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cibernha Vocês são demais! São demais sucessos!